Criada em 1967 para trazer desenvolvimento econômico na região norte, a Zona Franca de Manaus passou a ser instrumento de segurança nacional, além de promover a preservação da floresta. Nós precisamos entender que é um direito de minoria. Nós precisamos interpretar a Zona Franca como um direito de minoria. Como um direito de minoria é o direito de quem não tem competitividade por se encontrar distante do polo fornecedor de insumos e dos consumidores, nós estamos distantes, nós não temos transporte. Hoje, o preço Amazônia-Amazonas é muito alto. Mas com o passar do tempo, o modelo que é atrativo com os vastos benefícios fiscais teve a sobrevivência ameaçada diversas vezes. Na década de 90, vigorava uma série de restrições à importação para fomentar a indústria nacional. Mas o então presidente Fernando Collor abriu as importações em outras regiões do país, eliminando a vantagem competitiva no comércio da região norte. Desde 1967, quando ela foi instalada, sempre teve uma guerra, um cabo de guerra para tentar diminuir ou aumentar esses incentivos. E durante a sua existência, esses mais de 50 anos, o que nós vimos foi isso de fato. O ataque mais recente à Zona Franca foi a redução em 25% do imposto sobre os produtos industrializados, anunciada pelo governo federal no mês de fevereiro. Ele nunca foi muito favorável a políticas de atuação afirmativa, políticas compensatórias, como é o polo industrial de Manaus. E aí, aquela ideia, quem não tem competência não se estabelece, nada de benefícios para ninguém. A redução do IPI de forma linear tem sido alvo de críticas de trabalhadores e representantes da indústria. De acordo com economistas, a redução do imposto poderia acontecer excluindo os itens produzidos na Zona Franca e de forma gradual. Nós não podemos querer também que a Zona Franca impeça a redução de carga tributária no Brasil. Não desse tipo aí de joystick, de apertar botão, de apagar... Ah, a economia está ruim, eu vou baixar o IPI. Não é assim. Mas eu acredito que o imposto possa cair de uma forma planejada, a longo prazo. Em 2018, o presidente Temer reduziu os impostos de concentrados a 4%. Por causa disso, a empresa Pepsi fechou as portas no Amazonas. Mas a diminuição tributária para outras regiões é uma política macroeconômica e não coloca o polo industrial em risco, de acordo com alguns economistas. Vejam aí o caso de São Paulo, que teve, durante a primeira pandemia, uma fábrica de automóveis fechadas e agora, há pouco tempo, a segunda fábrica de automóveis fechada. Isso, para um estado como São Paulo, é uma quebra e é um perigo, isso sim, terrível, para a economia deles. Uma das alternativas para a manutenção do modelo é a integração do Amazonas a outras regiões do país, com a pavimentação da BR-319 e o planejamento para a construção de ferrovias. E por que não botar a linha férrea do lado da estrada que já está aberta? Me diga, eu sou de uma geração que faz ponte sob o mar, que faz ponte sobre o mar, que faz milagre da engenharia e você vai me dizer que não tem tecnologia para fazer isso? Legenda Adriana Zanotto